Música Meu Senhor, estou aqui sem merecer Mas preciso bem mais que do início Da minha jornada de fé De Tua força, do Teu amor E em uma maior porção Do Teu amável perdão Sei que não consigo ainda ser O que devia ser Mas, ó Pai, com Teu auxílio Jamais voltarei atrás Obrigado por Teu sangue Sepultarei com meus erros A velha criatura que fui E assim só pela fé Nunca desistirei Com a Tua misericórdia Sempre posta sobre mim Vou caminhando e confiando Que as vitórias vão devir Não por mérito que eu tenha Ou virtude natural Mas por Teu amor divino Que vence todo o mal Sei que não consigo ainda ser O que devia ser Mas, ó Pai, com Teu auxílio Jamais voltarei atrás Obrigado por Teu sangue Sepultarei com meus erros A velha criatura que fui A velha criatura que fui A velha criatura que fui E assim só pela fé Nunca desistirei